O Plano Nacional de Educação completou um ano hoje. Entre outras medidas, ele define investimento de 10% do produto interno bruto na educação nos próximos 9 anos. O Plano Nacional de Educação, o PNE, estabeleceu regras e metas para a educação para 10 anos, até o ano de 2024. Os objetivos incluem todos os níveis de formação, desde a educação infantil até o ensino superior. O Plano prevê, dentre outras coisas, que até o ano que vem, todas as crianças de 4 a 5 anos de idade estejam matriculadas na pré-escola, o acesso à educação básica e ao atendimento especializado de toda pessoa entre 4 e 17 anos que tem alguma deficiência ou superdotação, formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica, promover a valorização dos professores, eliminando, por exemplo, diferenças salariais de profissionais com o mesmo nível de instrução e a erradicação do analfabetismo. Se a sociedade brasileira pegar para si o PNE, se os pais, se os alunos, se os professores, se a comunidade de modo geral assumir para si o PNE, nós vamos transformar efetivamente no Brasil, numa grande nação, e aí não tem prefeito, não tem governador ou presidente que não vá cumprir o PNE. Um dos objetivos do PNE para esse primeiro ano era a elaboração de planos estaduais e municipais de educação. Hoje, o ministro da Educação, Renato Janine, disse que a maior parte dos estados e municípios do país cumpriram essa determinação. O atendimento ao determinado pela lei cobre 90% do Brasil, pelo menos, e isso a partir de algo que é fundamental, mais até do que ter a lei, é tê-la em discussão, é que ela emane de uma discussão na sociedade. Hoje, o Ministério da Educação publicou três portarias relacionadas ao plano. Uma delas cria um fórum para acompanhar a atualização do valor do piso salarial nacional dos professores da educação básica. Outra cria uma instância de negociação permanente com o objetivo de fortalecer a articulação entre os sistemas de ensino para atingir as metas do PNE. E eu converso agora com o Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Boa noite, Daniel. Obrigado por estar conosco. Por que muitos municípios, e principalmente estados, não conseguiram preparar os planos municipais e estaduais de educação? Fazer um plano, elaborar um plano, não é uma tarefa simples. Ela precisa envolver a sociedade civil naquelas localidades. Muitos estados e municípios que cumpriram essa tarefa não cumpriram adequadamente. Então é importante observar a qualidade do cumprimento de cada dispositivo do Plano Nacional de Educação. A qualidade do dispositivo da elaboração de planos estaduais e municipais, na grande maioria dos casos, não foi uma qualidade alta. O que significa que são planos burocráticos que foram feitos em grande parte a toque de caixa. Quer dizer, o prefeito, o governador pegou um texto com base no Plano Nacional de Educação e simplesmente fez uma cópia para o seu estado e município. Isso não resolve o problema, porque as questões educacionais têm uma expressão muito forte em cada localidade. Cada localidade tem o seu desafio. Traduzindo em miúdos, que prejuízos isso traz para as cidades, para os estados e para o país como um todo? Traz um prejuízo fundamental de que o Plano Nacional de Educação, para ser bem cumprido, ele tem que fazer sentido em cada região do país, em cada município, em cada estado. Isso não vai acontecer se o plano foi feito de maneira burocrática, sem a participação da sociedade. Porque os governos passam, a sociedade fica. E essa sociedade, ela tem que trazer desafios centrais para aquela localidade. Então, tem algumas localidades que a matrícula em creche é a maior, o maior desafio é o de ensino superior. Tem localidades que é o maior desafio é o de ensino médio. Isso precisa ser analisado em bons diagnósticos. Nesse sentido, a gente ainda está muito aquém de um patamar necessário para garantir, inclusive, o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Porque é uma ação em cadeia. O Plano Municipal e o Plano Estadual vai colaborar com o cumprimento adequado, correto, do Plano Nacional de Educação. Mas aí, os planos estabelecem metas, não é isso? Exato. Como é que funciona? Então, o Plano Nacional de Educação, ele tem 20 metas. 19 metas são metas educacionais e a vigésima meta é a meta de financiamento da educação. Então, é a meta necessária para cumprir as outras 19 metas. Hoje, se encerra uma série de metas do Plano, duas que são muito importantes. Uma que é a alfabetização dos adultos, jovens e adultos, e outra que é a de formação dos profissionais da educação. As duas não foram cumpridas, já eram para estar avançando. Uma meta é parcial de alfabetização de adultos e elas não foram cumpridas. Então, é um cenário preocupante. Para o ensino fundamental e o ensino médio, a meta mais importante se encerra no ano que vem, que é a garantia que toda criança de 4 até 17 anos esteja matriculada em escolas. O que significa um esforço grande na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio. A meta que eu considero mais grave, o cumprimento que o Brasil não consegue avançar, é a meta de alfabetização de adultos. Era para o Brasil ter radicado no alfabetismo em 1998, 10 anos após a Constituição. Nós atrasamos esse período para 2010 e agora com o novo Plano Nacional de Educação para 2024. Mas a meta intermediária que se encerra hoje era de garantir a alfabetização de 93,5% da população jovem e adulta. E a gente está há muitos anos já em 91,5%, não consegue avançar nesses 2%. Então, hoje esse é um problema que é um problema central. O Brasil deixou de priorizar a alfabetização dos seus jovens e adultos. Nessa história toda, há uma questão importante que é a do custo dos alunos. Como é que se estabelece esse custo e em que pé está essa discussão? Então, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação criou o mecanismo do custo aluno-qualidade inicial, que consta do Plano Nacional de Educação. Então, é a primeira vez na história que uma proposta da sociedade civil virou lei. Era já para o Ministério da Educação ter convocado um grupo de trabalho com a sociedade para resolver essa questão, para fazer a regulamentação final do custo aluno-qualidade inicial. Mas o Ministério da Educação criou um grupo de trabalho exclusivo do Ministério da Educação. Então, é um grupo de trabalho que não vai dialogar com a sociedade. Quando ele resolver o seu trabalho, cumprir a sua tarefa, vai chegar um estudo que vai ter conflito com o estudo da sociedade. E a gente vai passar muito tempo para tentar decidir qual que é o estudo válido para orientar o financiamento da educação. O que se sabe é que para as matrículas atuais, faltam cerca de 46 bilhões de reais para garantir um padrão mínimo de qualidade. E isso precisa ser resolvido mesmo perante um cenário de ajuste fiscal. Uma pátria educadora não pode ter corte de recursos na área de educação. Então, esse é um tema que precisa ser debatido pela sociedade. Pelo que a gente viu, houve falhas nas cidades, nos estados e, eventualmente, no Ministério da Educação. O que é preciso ser feito para que a gente suba de patamar e consiga um plano nacional de educação eficiente e que também as cidades, os estados participem de uma forma mais efetiva? O Ministério da Educação, até por conta de ser um país federativo, de representar a União, ele tem a relevância, o papel protagonista de tentar conduzir processos. Agora, ele precisa conduzir processos chamando os demais entes federados, os trabalhadores em educação, a sociedade civil, para participar da resolução dos temas do plano. O que falta é considerar o Plano Nacional de Educação uma questão central e que abranja toda a comunidade educacional, que não fique só na mão dos governos. Isso é insuficiente, porque, como eu disse, os governos passam, mas a sociedade fica e os problemas educacionais persistem. A gente precisa superar essa realidade. A própria sociedade precisa se mobilizar mais e participar mais. Exato, a sociedade se mobilizou. Hoje, praticamente toda a imprensa divulgou críticas ao cumprimento do plano, pautado em posições da sociedade civil. Quem precisa, nesse momento, se mobilizar mais são os governos, especialmente o governo federal. Muito bem, muito obrigado. Uma boa noite. Eu conversei com o Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado.